Fala galera, tudo bem? Aqui é o Wesley Pereira, sou empreendedor digital, vivo exclusivamente dos meus ganhos da internet, ganho muito bem pela internet, mas por que eu tô falando tudo isso aqui pra você? Eu até parei o carro aqui no centro da minha cidade, porque eu tava com uma coisa na cabeça, falei, meu, preciso gravar isso aqui antes que eu esqueça do tema e tudo mais, que é o seguinte galera, toda área tem bons profissionais e toda área tem profissionais ruins, e assim, ganhar dinheiro pela internet é super possível, super possível mesmo, você consegue ganhar muito dinheiro pela internet, existem várias formas honestas, éticas pra você ganhar dinheiro pela internet. Eu trabalho como afiliado, tem vídeos meus explicando como eu ganho dinheiro na internet aqui, eu vou deixar pra você no card o que eu faço pra ganhar dinheiro na internet, mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui pra vocês. Hoje eu quero falar pra você o que as pessoas têm feito pra infelizmente enganar e tirar dinheiro das pessoas, prometendo mundos e fundos e coisas que não funcionam, coisas que não dão certo, tá? E cara, esse vídeo é realmente um alerta pra você que tá procurando uma renda extra, às vezes você tá desesperado, tá desempregado, tá precisando de dinheiro, e aí vem um cara num carrão ou numa mansão prometendo que você vai ganhar dinheiro fácil pela internet, com algumas coisas que eu vou citar nesse vídeo aqui, tá? Principalmente a galera aí, vamos falar sobre a primeira, uma galera aí prometendo que você vai ganhar dinheiro com apostas na internet, tem um robôzinho aí que ensina você a ganhar dinheiro com apostas esportivas, com apostas não sei o que, e aí fica mostrando os ganhos, aí você pode falar Pô, mas Wesley, o cara mostrou pra mim lá, cara, na tela do celular dele, na tela do computador que ele tá ganhando, toda vez que ele aposta ele ganha, como que isso é possível? Eu vou explicar pra você o que o cara faz aqui, tá? Ele faz o seguinte, gente, ele entra em duas casas de apostas, tá? Duas corretoras, vamos dizer assim, vamos falar de uma forma pra você entender, você consegue fazer uma aposta, vai ter um jogo amanhã do Corinthians contra o Palmeiras, tá? Aí o cara entra lá na corretora X, na casa de aposta X, e ele entra também na casa de aposta Y, olha só, e ele faz uma aposta na casa de aposta X, no Palmeiras, que o Palmeiras vai ganhar, e na casa Y, ele faz uma aposta apostando no Corinthians, que o Corinthians vai ganhar, entendeu? Aí o que acontece? Meu, um vai ganhar e o outro vai perder, pode ser que aconteça empate, ok, tá? Mas tudo bem, vamos dizer que um ganha e o outro perca. Ele só vai mostrar o que ganhou, entendeu? O que ele perdeu, ele não mostra. Consequentemente, ele vai ganhar todas, pra mostrar lá pra você e depois vender o curso dele. Deu pra entender o que ele faz? Isso também é com trader, gente. Trader, trade, tanto trader esportivo quanto trader... Ah, dá pra ganhar dinheiro com... Vai ter hater aqui, vai me xingar porque, meu, não adianta, velho, ganhar dinheiro fazendo trader, trade, que é ficar lá comprando e vendendo, Gente, é uma aposta também, tá? Então, assim, você consegue ganhar dinheiro com isso? Sim, você consegue. Só que você consegue perder muito dinheiro e a grande maioria perde muito dinheiro. Porque, gente, aposta. Aposta, gente. Aposta e aposta. Não dá. Não é um negócio que você vai conseguir uma renda mensal. É aposta, cara. Aposta. Marca essa palavra, pelo amor de Deus, e não caia nessas conversas, nessas lorotas de robozinho, Que vai mostrar como que você vai ganhar dinheiro com isso. Não existe isso, gente. Se existisse, estava todo mundo milionário. Pra você ganhar dinheiro pela internet, você precisa trabalhar, se esforçar, entender marketing digital, tá? Eu vou fazer um vídeo depois aqui, explicando quais são as formas éticas e honestas pra você ganhar dinheiro pela internet. Hoje eu não vou falar sobre as formas que dá pra ganhar dinheiro. Eu só vou falar as formas que é mentira. Então, esse negócio de aposta online, cara, não caia nessa. Não existe uma técnica infalível. Você vai perder dinheiro com isso aí e ainda você vai comprar o curso e vai dar dinheiro pra esse cara. Esse cara não tá ganhando dinheiro fazendo aposta, tá ganhando dinheiro vendendo treinamento dele. Deu pra entender o ponto? Eu não sou contra vender cursos online, gente. Eu vendo treinamentos online, tá? Só que eu vendo coisa que funciona. Eu promovo treinamentos que ensinam uma profissão que você vai aprender e vai aplicar e vai ganhar dinheiro. E não uma coisa que você vai ganhar dinheiro fácil, uma coisa que você vai fazer uma aposta e vai começar a ganhar dinheiro com um robozinho que vai sempre falar qual é o melhor lugar. Cara, para, velho. Ah, pelo amor de Deus. É a mesma coisa se acreditar em mandinar. Para, velho. Pelo amor de Deus, não caia nessas lorotas, nessas mentiras, tá bom? Esse negócio de ganhar dinheiro assistindo o vídeo, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Também não dá dinheiro isso aí, tá? Ah, você vai ganhar 5, 6, 7 reais assistindo o vídeo. Para, mentira, gente. É tudo mentira. Quando uma coisa é muito fácil, desconfie. Essa é a dica que eu te dou. Mas você entendeu como que o cara mostra o resultado para você? Ele aposta numa corretora aqui, aposta na outra aqui. Aqui ele perde o que ele ganha. Ele mostra o que ele ganha e esconde o que ele perde. Deu para entender? Então, por favor, não caia nessa. Se você quer ganhar dinheiro na internet de forma ética ou nesta, se inscreve aqui no meu canal, dê uma olhada nos meus outros vídeos e você vai entender o que eu faço aqui, tá bom? Um grande abraço, fico com Deus e até o próximo vídeo.